Mais um programa na íntegra, mas é claro, merece dar destaque, precisamos continuar mostrando a visita histórica do presidente Jair Bolsonaro à Ipatinga, é claro, falamos com o nosso presidente, vídeo na tela pra você ver um pouquinho da fala do presidente Bolsonaro em Ipatinga, onde ele inaugurou o forno da hidrelétrica, da usina, da Uzi Minas, desculpa gente, fugiu aqui, onde ele inaugurou o alto forno 1 da Uzi Minas, muito boa a participação dele, a passagem dele por Ipatinga e é claro, vale a pena mostrar de novo, vídeo na tela por favor. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal, lamento ter uma imprensa em grande parte que se comporte dessa maneira, mas vale a pena alguns comentários. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço e a imprensa me criticou, amigo do cara vai taxar o aço e eu o segurei quieto por quase 30 dias. Obviamente, conversei com o Trump, tenho um profundo respeito e admiração por ele e acabou que 30 dias depois o aço não foi sobretaxado. Tivemos um problema agora também, sem entrar em muitos detalhes, cada país cuida da sua economia e nós sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido e riquíssimo Brasil. E, pelo que tudo indica, essa nova negociação, que seria primeiro uma redução na cota de exportação nossa, importação deles, estaria para acontecer ou teríamos outro problema. Buscamos solução, Deonero, Tereza Cristina participou disso, apesar de não ser a área dela, equipe econômica, Almirante Bento, das Minas e Energia e resolvemos, não como nós queríamos, mas também não como outro país queria, chegamos a um bom termo. Isso faz parte do bom relacionamento que o nosso governo tem com o exterior, bem como pela equipe de ministros que nós botamos. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros montada basicamente pelo critério técnico. Assim também se combate a corrupção, matando na raiz, na origem, o interesse de alguns e de alguns grupos que sempre sobreviveram disso na política nacional. Gente, sobre a fala do presidente Bolsonaro, é impossível olhar para pessoas que lutam e insistem em fazer com que o Brasil continue no buraco que estava há dois anos atrás. Aceitem, o Brasil mudou. O Brasil vai mudar para muito melhor. Quer vocês queiram, quer não. A maior parte, a maioria dos brasileiros escolheu viver e lutar por um país diferente. Por um país onde todos tenham direitos, onde todos sejam tratados como iguais. Porque é assim que nós somos, iguais. Principalmente na letra da Constituição. Todos somos iguais e temos direitos iguais. Não adianta separar, falar, nós somos minoria, nós merecemos privilégios, nós temos que ser tratados. Não, não existe isso. Todos somos iguais. E merecemos, é claro, direitos iguais. E é isso que nós lutamos. É por um Brasil assim que nós lutamos todos os dias. E é assim que vai ser daqui para frente. Não percam o seu tempo lutando para fazer com que o Brasil continue no buraco que estava, só porque você e a sua família, ou você e seus amigos eram beneficiados. Isso vai acabar. Isso acabou. Precisamos de um país onde todos tenham acesso a oportunidades. Onde o seu voto seja uma ferramenta para mudar um país. E não para resolver os problemas do seu umbigo.